Música Hoje, hoje não vamos perder Um grande concurso na televisão, na RTP1, o grande concurso que tem por onde, o preço certo. Hoje há um som de disco, sound de tudo, de acordeões, em direto, antes do telejornal. A senhora Dinagia é sempre a bombar o preço certo. Música extraordinária, balé internacional, o balé internacional também temos aí, sempre é bombar, sempre é bombar, sempre é bombar e o preço certo hoje vai começar, vai ser direto, não vai até hoje, eu e eu não há nem nada no direto, antes do telejornal, não, bem-se, e a raça. Música 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 Traz o que manda. Pode dar pausa. Diga lá, vim. Nunca imaginei. Nunca imaginou. Nem eu, pela uma coisa assim, nunca tinha visto. Certo. Não está. Dona, como é que chega um... Pronto. Não é para mim, da vela. Pronto. 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 Ai, eu nunca imaginei. Nunca imaginei. A senhora vem do outro. Onde é que a senhora vem? É uma moto elétrica para crianças maiores de 18 anos que tem travões de disco e acento alcochoado. É um produto. É um produto. É um produto. É um produto. Trazinha. Como é que faz isso? Carrega-se aqui, não é? Dá-me ajuda-me. Ajuda-me com estas mãos. Ajuda-me com estas mãos. Isto é um Loverboard da Urban Glide. Ajuda-me com estas mãos que tu fazes... E agora? Ajuda-me com estas mãos. Mas... Ajuda-me com estas mãos. Ajuda-me com estas mãos. Ajuda-me com estas mãos. Canta-me com estas mãos. E agora? Tá,iosi-me com estas mãos. Ah, é para ligarem. É circo, é circo, é fraco, é circo. Estás perradinha? Se calhar é assim para as câmaras, assim mais coisa. Portanto, o que é que vais fazer? Ah, não tens micro? Diz aqui para o micro. Vou pegar e projetar assim. Vais pegar? E projetar? É projetar. Certeza? Vai pegar? Isso é um touro ou quê? Vai pegar. Não, chamam-se pegas, é a forma de agarrar o adversário. Vai fazer as pegas. É a forma de agarrar o afato. Agarrar o afato. É a maravilha! É a maravilha! Para o vinte, a tal o calma, o braço, vem sendo o compasso do meu coração. Vinda menina, deixe-me-me arrugar, sem tão beijinho na vida. Ora, está aí de 350, 25 anos. Vinda menina, deixe-me-me arrugar, sem tão beijinho na vida. É a gaspinha. Hoje é a festa na aldeia. Pato de calma, o braço, está bom demais. Vindica da salida da aldeia. Ninguém descansa e toda a gente pede mais. É uma nochinha presa nos meus braços. Uma noirinha luta para o estrago Parece um periquito Está bem assim ou queres continuar? Música bem extra Hoje na aldeia sou cowboy a tirolaço E há nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia sou cowboy a tirolaço Juntinhos vamos ficar Eu gostei muito da turbinada Põe lá mais um bocadinho Da música? Sim Música bem extra Bora lá Isso Isso A turbinada está toda turbinada A turbinada, a máquina está aqui Nada Música Ei! Eu estava trabalhando para os gerenciais. Ei, sir! Ei! Eu estava trabalhando para os gerenciais. Eu estava trabalhando para os gerenciais. E eu venho! Eu venho! André! Há pra guerra de guerra, mas qual é o problema? Ô, faça menos! Ninguém ganha nada com isso! Ninguém ganha nada com isso! O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Ora então isto é... Oh, Dona Elvira, mas lá se cai, mulher. Lá vai agarrar. A garrafa pode quina, você que não pode quina. Eu não, oh oh. Olá. É tão c**** ainda ouviu ou não? Já foste? Sim, sim. Não tem nada. Sem dias, sem dias, sem dias. Sem dias. Aqui, aqui. Comer batidinha. Tantiche, está certo? Estás a chatar? Qual mais de delas que fazê-la? Claro. Isto não é mal, pois não? Não, não. Então os padres gostam. Gostam? Gostam. Está bem? Olha-me, meus bombeiros. São ali uns queridos. Tachão. Tachão, nação. Olha aqui, este povo todo gosta de mim. É de mim e de você? É dos dois. É dos dois. Por que as pessoas a apresentar isto? Os dois medidos, olha, temos a medidinha. Temos. Tens o amor. É, querida. Ai, p****. Ai, p****. Ai, p****. Ai, tem... Atenção, atenção. Pera, para por aqui. Atenção. Atenção. Ah, putã. Ah, putã. Pois, ah. Atenção. Você teve infração, não teve? 40 anos. Olha aqui. Testar. Testar, mulher, isso é. Pode ser que não. Já foste. O que é que faz a vida? Desempregado Desempregado? Aquilo o arranjanado? Ah, já não é presidente E o que é que fazia? Carteirista Carteirista? Carteirista Faz ele muito bem A galera que a gente se entende É assim, minha amiga Pode ganhar aquele conjunto Gostas? Gostas? O cabelinho tem coisas muito bonitas Qualquer mulher gosta de uma mala Claro Claro